Você recebeu proposta pra posar nu, porque pô, você como galã... Ele posou nu. Ele posou nu? Ele posou nu, cara. Deve ter sido um sucesso, meu irmão. Foi. Tu ficou peladão? Conta aí, pô. Ficou peladão na foto? Ficou, cara. Esse cara é sucesso, meu irmão. Esse cara é sucesso, meu irmão. Bombou o bagulho, bombou o bagulho. Tu ficou orgulhoso do bagulho assim, tu olhou, falou que deu certo. Não, não. Teve Photoshop, teve Photoshop. Não, não existiu nem isso. Nada, nada. Aquilo era o que, viu, porque o do Frota, o do Frota teve Photoshop, o do Frota. Não, mas você não vai querer aqui me comparar com o que faz Alicione Frota. Aí você, eu saio do olhar. O Frota era ator da Globo também, pô. O Frota era ator da Globo, casou com a Cláudia Raya, pô. Isso é o problema dele, pô. O problema dele, pô. Não tem nada a ver com o Frota, pô. Esse papagaio aí vai perder a perda, hein, pô. Vai perder as perda. Ele é deputado, cara. Pô, olha, agora... Ué, é todo respeito, claro, mas eu não tenho nada a ver.